O Ministério Público Federal assinou nessa quarta-feira acordos com representantes de dois condomínios localizados na Barra dos Coqueiros para que os projetos dos empreendimentos sejam ajustados de acordo com a legislação ambiental. A expansão imobiliária à beira-má tem ocupado áreas de praia e causado, minha gente, fotopoluição, fatores que prejudicam a reprodução das tartarugas marinhas. A gente sabe, Sergipe é berçário de tartaruga marinha. A gente precisa cuidar, precisa preservar a Vitória Costa. Eu estou querendo trocar a Vitória Costa com a Vitória Valverde. A Vitória Costa já aparece aqui na tela e tem mais informações sobre esse assunto. Vitória, é tão importante essa preservação? Pois é, Aline, muito importante. Precisamos cuidar, preservar, olhar para as nossas tartarugas. A expansão imobiliária é muito importante, mas nesses casos ali à beira-má é certo que exista um cuidado. Então, justamente para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com quem entende da área, que é um analista ambiental, o Eric Alain, que já está aqui ao meu lado. Justamente quando a gente fala de fotopoluição, ela é causada pela iluminação desses condomínios, que prejudica essas tartarugas. E ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Primeiro, bom dia. O que diz essa decisão do Ministério Público? Bom dia. A decisão é no sentido de que os condomínios, esse conjunto de obras que está em instalação ao longo da Barra dos Coqueiros, eles passam a adotar fontes luminosas adaptadas, que reduzam a incidência ou a possibilidade dessas luzes serem visualizadas a partir da praia. A luz, quando ela incide sobre a praia, quando ela pode ser vista a partir da praia, ela termina sendo uma fonte de atração para as tartarugas marinhas. E essa atração pode causar a morte desses animais, porque eles ficam desorientados, se perdem ali na área de praia, na vegetação, e podem ser tanto predados por outros animais, como morrer de desidratação pela questão do sol. É importante destacar que essa expansão imobiliária é de fato importante para a economia, mas como ela é muito próxima, e ali naquela região tem muitos condomínios próximos ao mar, alguns casos já estão acontecendo, as tartarugas já estão passando por essas situações. Sim, as equipes que monitoram a área, eles já registram, eles fazem monitoramento tanto diurno como noturno, e observam que alguns empreendimentos têm fontes de luz que são visíveis a partir da praia. Essas fontes são relatadas, e gradualmente cada condomínio é chamado a se ajustar, a adotar medidas no sentido do uso das luzes adaptadas, ou mesmo de ajustar as suas estruturas, no sentido de afastar o máximo possível em relação à praia. A Barra dos Coqueiros é uma área que está em intenso processo de urbanização, e essa urbanização chega até a costa. Então é importante que na fase de planejamento dos projetos, já sejam previstas essas medidas, o uso das luzes adaptadas, e o máximo afastamento das construções em relação à costa. Até mesmo para evitar que, caso haja um processo de erosão, termine por afetar as estruturas. Agora, com essa decisão, tem um prazo até quando esses condomínios devem entrar de acordo com esses reajustos? Sim, tem. Ficou acordado um prazo para eles submeterem os projetos, acho que é de aproximadamente 60 dias, e outros 60 dias para os órgãos analisarem e fazer as suas considerações, porque pode ainda precisar que os projetos adaptados ainda precisem de novos ajustes. Então há esse retorno para as empresas. As empresas também são incentivadas, antes de submeter a versão final, a fazer uma consulta prévia, a se reunir com a gente para tirar eventuais dúvidas, e a partir daí ir realizando esse ajuste. A decisão foi para dois empreendimentos, mas o objetivo é ir em cada um, ir progredindo em cada empreendimento, para que todas essas construções causem o mínimo de impacto possível. É verdade. Muito obrigada pelas informações. Então é isso, que essas construções existam, mas que elas respeitem o meio ambiente, principalmente os animais que estão ali no mar, que são tão importantes também para a gente. Aline. Aline.